Homenagem às Mães Mãe, amor sincero sem exagero. Maior que o teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda, que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvá-los. E muito ou não te valorizão. Quando crescem, te esquecem. São poucos, os que reconhecem. Mas, Deus nunca lhe esquecerá. E abençoará tudo o que fizerdes aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria. O filho que vai nascer. Obrigado é muito pouco, presente não é tudo. Mas, o reconhecimento, isso, sim, é pra valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães, embora é bom lembrar. Dia das mães, que alegria todo dia. Jesus não tinha imagens de escultura. Maria sua mão não tinha e nem fazia imagens de escultura. Nenhuma encomenda de estátuas pelos apóstolos e os discípulos dos apóstolos. Culto apenas para Jesus. Sem cerimônias para imagens. Vem, mês referente às mães.